E eu, papapá, gostava tanto de você Papapá, gostava tanto de você E com estação, já foi embaçado na paz E o meu pai vai testar o teu dedo E eu, papapá, não lembrar, pensei a pé em me mudar Para qualquer coisa que não exista, vou pensar bem em você E eu, gostava tanto de você Gostava tanto de você Vai ter que gostar, vai ter que gostar Vai ter que gostar, eu, eu gostava Eu, eu gostava Eu gostava Eu gostava